Que legal Eu não sou aqui O cara é magrelo meu Ah, o Paulo Ribeiro Ó, o sócio O Gordon só Caralho Caralho Que que é? Que que é? Hã? Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Que 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 é? Que que é? Que 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 é? Obrigado. Obrigado.